Música Na realidade, eles estão querendo mesmo, a gente lá, a gente lá... Música Eles não chegaram aqui estendendo a mão, eles chegaram aqui com uma intimação. A intimação já está dizendo, se você intima alguém, você não tem diálogo. Salvador tem vivido um processo de faxina étnica, que implica numa tentativa de expulsão de comunidades negras que ocupam locais estratégicos no centro da cidade. A gente soube recentemente de um plano do governo do estado para o centro antigo de Salvador, um plano que vem sendo desenvolvido há sete anos, sem nenhuma participação da população, e que conta com o apoio da prefeitura e do IFAM. No início do mês, começaram um processo de chuva bem intenso em Salvador, o que levou a uma série de deslizamentos de terra, vindo algumas casas abaixo aqui no centro antigo de Salvador. A primeira demolição começou aqui na ladeira da montanha. E aproveitando da situação da chuva, eles aí já passaram também para a ladeira da concessão. Como vocês sabem, o IFAM é o órgão federal que tem representação na Bahia para a conservação do patrimônio histórico nas cidades. Aqui em Salvador não é diferente. O IFAM tem sido um agente de sustentação dessas práticas racistas e de genocídio em nossa cidade. Não há diálogo, não há consenso, é simplesmente uma forma arbitrária de expulsão. o centro histórico, mais uma vez, está sangrando, está tirando as pessoas dos seus espaços. Ele simplesmente despreza a população negra e carente de Salvador. Música É, vai demolir a barra de tarde, que ele falou que vai demolir todos os três. Hoje mesmo? É, hoje. No dia que eu estava dentro da minha residência, eles chegaram, aí o policial chegou para mim dizendo que eu tinha, não sabia nem que ele era policial. Depois que eu vi o brasão, se torna um policial. Quando ele subiu para conversar comigo, já foi em termos de violência. As pessoas não foram notificadas, os policiais avisaram-me um dia, retornaram no outro, policiais não fardados, com arma na mão, quebrando portas com o pé, colocando armas na cabeça das famílias, tirando 300 reais do bolso, entregando para cada família. Tirava uma foto com o celular da identidade e dizendo, semana que vem, quando você receber o seu aluguel social da prefeitura, eu venho buscar. Está claro para nós, né, a configuração de um processo de gentrificação com apoio e conivência dos poderes públicos em todos os níveis aqui no Centro Antigo de Salvador. Os governos resolvem que querem destruir tudo para construir novos. Então eles começam a tirar essa população que está mantendo os casarões em pé. Eu vejo que o Estado brasileiro, de um modo geral, e aí inclui-se município, Estado, não só a União, tem uma grande responsabilidade na preservação do nosso patrimônio histórico e que até hoje não foi dada a prioridade que isso tem que ter. Haverá um antes e depois em Salvador com esse plano e essa nova Salvador que eles propõem, ela certamente vai ser mais segregada, mais expudente e ainda mais violenta que a cidade atual. O Ministério da Cultura, presidido por Juca Ferreira, se quiser manter uma atitude mínima de comprometimento com a luta antirracista no país, tem que mudar radicalmente a orientação do IFAM. Aí eu pergunto, para onde vai essas pessoas com o Fifi do Judas? E aí como é que fica? Mais uma vez, sem escola, sem saúde, querem colocar a gente aonde? E não há diálogo, não há nenhum entendimento? E sim, tchau e benção, isso não existe. Sem dúvida que alguma coisa precisa ser feita. Sem dúvida que alguma coisa precisa ser feita.